Boa tarde, meu nome é Maria do Carmo Cabral, sou Presidenta da Liga Solidária da Mulher Portuguesa de Manitoba. Estamos hoje aqui reunidos na Casa dos Açores para nos celebrar o oitavo chá de outono. Somos uma organização sem fins lucrativos e todos os fundos que adquirimos até à data o maior é para o Cancer Care Manitoba. É com muito prazer que represente esta liga e fazemos tudo pelo melhor para que tenhamos um bom sucesso. Também gostava de agradecer a todas as senhoras que pertencem à liga por todo o seu trabalho que têm feito para a liga. Não é fácil, mas conseguimos. Temos dois eventos no ano, que é a gala na Associação Portuguesa de Manitoba e o chá do outono na Casa dos Açores. Quero agradecer a eles por tudo o que têm feito por nós. A CIDADE NO BRASIL 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 É uma alegria nós rendermos graças nesta tarde, de maneira especial nesta ocasião, pedindo que o Senhor possa derramar sobre o nosso coração todas as graças e bênçãos dos céus. Quando nós conseguimos ver que a única intenção que nós temos no nosso coração é ajudar o próximo, isso faz com que o nosso coração seja agradecido. E muitas graças e muitos milagres podem acontecer quando juntos nós fazemos coisas para o bem dos nossos irmãos. Então que o Senhor continue abençoando a Liga Solidária da Mulher e que continue fazendo crescer cada vez mais seus pensamentos, suas iniciativas, fazendo com que, com o coração iluminado, possam cada vez mais crescer no impulso e no desejo de fazer o bem uns para os outros. Então nós vamos pedir a bênção sobre esta tarde para que tudo concorra para a glória e a honra do nome de nosso Senhor. Pedir que Ele possa abençoar o nosso entretenimento, a nossa tarde, a nossa conversa e abençoar a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós May Almighty God bless you In the name of the Father And of the Son And of the Holy Spirit Uma boa tarde a todas E enjoy Temos atuações de cantores e cantoras da nossa comunidade E como é isso, a gente também tem uma passagem de modelo We're going to start with our program for this afternoon We have various artists from our community As well as a wonderful fashion show So, Senhoras, por favor, silêncio I'm going to ask that you all be silent As we begin our program So, Senhoras, by the way So, Senhoras, by the way Amém. 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 mas também por mim, porque ela tem estado na minha vida há mais de 40 anos. Obrigada, Jonsi. Este fato é para si. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. E só as lembranças que doem ou fazem-me sorrir. Há gente que fica na história na história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouve. São emoções que dão vida à saudade que trago. Há dias que me marcam a alma e a vida da gente. E aqueles que me contem, digo não posso esquecer. A chuva olhava-me o rosto de um joado cansado. As ruas que a cidade vinha já eram percorreras. Ai, pelo choro da moça bonita gritava-se do ar que o choro morçou-me a chuva em instantes morreram. E as ruas que o choro morreram. morreram. E as ruas que o choro era No desespero que tenho por durante Estendo o meu chão 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 e deixo-me a atorbecer. Caras colegas, membros da Liga da Mulher Portuguesa de Mano Toma, Primeiramente, saúda as representações do Cancer Care Manitoba, a Sra. Perry Smith, Chief Development Officer, e a Sra. Sherelle Kwan, Community Events Manager, que se encontra hoje aqui entre nós. Welcome! Também, com muito carinho que recebemos entre nós, a Sra. Dona Maria João Duta, ex-presidente e fundadora do Halloween Adonais Charity Typer Center. Saúdo também a Sra. Natasha Dias, gerente e representante das firmas Laura Store, Laura Plus e Melanie Lee. Sra. Melissa Monge, proprietária da boutique Della Fashions, como também a representante do Night Guard. De igual forma, também saúde as senhoras da nossa comunidade, que se encontram hoje aqui presentes, o que desde já muito agradeço. Já passou um ano desde que me dirigi pela primeira vez a todos vós como presidente da Liga Solidária e da Mulher Portuguesa de Mano Toma. O chá do ano passado, como a Gala, foi mais uma vez um sucesso. Sucesso este que se deve também ao trabalho de todas as membros da Liga e seus parceiros. E todas vós que se participam nos nossos eventos, que em espírito de união, dedicação a esta causa, unimos as senhoras dessa comunidade. Como género, o nosso conhecimento, a Liga opera independentemente, mas todos os seus membros são senhoras que representam várias organizações civis e religiosas da nossa comunidade. Trabalhamos todas para todos, somos uma organização sem fins lucrativos e os fundos angriados pela Liga são atribuídos a organizações de beneficência e de pesquisa como a Heart Foundation e o Cancer Care Manitoba. Até a data, a Liga já doou um montado superior a 104 mil dólares. Graças à vossa participação nos nossos eventos donativos e dos nossos patrocinadores. Este ano tivemos um parceiro muito importante, o Centro de Caridade Aluminado Nair, que se faz represente hoje aqui por sua fundadora, a senhora Maria João Duda, que recentemente terminou a sua atividade e doou à Liga um montante de 10 mil dólares. Também não podemos esquecer os nossos parceiros que nos ajudam nos nossos eventos como a Associação Portuguesa de Manitoba, nos Jantares da Gala, a Casa dos Açores e Casa do Minho nos Chás do Outono. Como veem, é um trabalho de equipa onde existe muita compreensão e força de trabalhar. Para terminar, quero novamente agradecer a todos vós pela vossa presença à Casa dos Açores pela sedência da sala e instalações, Sara Dias, nossa MC, na apresentação do programa, ao Sr. Padre André pela sua presença a ter preferido a oração de ação de graças, ao Nino de Portugal, à Sra. Arminda Domingos pela sua ajuda, às Sra. Lourdes Dias, fantástica. Fátima Mel e Carminda Benavides, na confecção da comida que saboreámos hoje. À Sra. Tina Portesco, gentilmente, acertou de colaborar conosco, penteando as nossas modelos. Ao Paulo Bergantino do Luzo Quente, veem pela filmagem. Às Sras. e meninas participantes na passagem do modelo, à nossa artista convidada Cristina Pires Machado, aos seis músicos João Vieira, Artur Vieira, Michael e Carlos Vieira, como também às nossas colegas Cristó de Vieira e Gina Ribeiro, pela sua intervenção musical de hoje. E ao Paulo Caliste pelo controle do som e música. E, finalmente, a todas as contribuídas de bom sucesso do evento, desde a venda de ingressos, preparação de sala, boa tarde e bem-aja. E agora, gostava të chamar Sherelle Kuan, prezentantë do Caser Care Manatoba. E o nosso deletives të janë për Caser Care Manatoba e doze mil dolarës. Aplausos 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 Sei que está na solidão Traz a alma na garganta E um sonho no coração Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou A lentejo terra rasa Toda coberta de pão As suas figas doiradas Lembrou-me alguém em oração Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas Às quatro da madrugada O passarinho cantando lindas cantigas Às quatro da madrugada Eu ouvi o passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada Às quatro da madrugada Estava aqui sentado a pensar em ti Olhando para o pedaço de um papel Que tu me deixaste quando abalaste Em cima da mesinha do meu quarto Papel dobradinho em quatro partes Vermelho, verde, azul e cor de mel Não sei qual o recheio, até tenho receio De ler que tu me abandonaste As lágrimas corriam em meu rosto A tua imagem passava em segundos Em mim morava então este desgosto Do mundo que eu sonhava ir ao fundo Mas foi quando eu então ganhei coragem De abrir este papel de quatro cores E comecei a ler tua mensagem Dizendo que era o teu único amor Agora que já sabes o que eu quero E ficas-te contente por saber Que amar não é pecado Mas que dói um bocado Da incerteza da certeza de um amor O amor é assim bem podes crer A gente chora e lhe portanto se crer O amor não é pecado Eu só quero guardá-lo Neste papel só para com os dois As lágrimas corriam do meu rosto A tua imagem passava em segundos Em mim morava então este desgosto Do mundo que eu sonhava ir ao fundo Mas foi quando eu então ganhei coragem De abrir este papel de quatro cores E comecei a ler tua mensagem Dizendo que era o teu único amor Mas foi quando eu então ganhei coragem De abrir este papel de quatro cores E comecei a ler tua mensagem Dizendo que era o teu único amor E comecei a ler tua mensagem Dizendo que era o teu único amor Que tu was de conquista E comecei a ler tua mensagem És meu filho a minha fruta primeira Mais doce que o do porto Mais leve que o da madeira És aquele companheiro Que me embriaga e seduz És o pulsar do meu corpo Minha sede, minha luz A nossa casa é o campo Por nós dois cultivado Nossos filhos de semente Do meu corpo é teu arado E não há tono da vida O fruto amadurecido Há de agradecer a Deus Por ter-te sempre comigo Trago no peito o fruto Que tu has de conquistar